Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai falar uma grande conversa sobre linguagem, entendimento, escutar o outro, empatia, ranço. Vamos lá, vem, 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 vem! Bom dia, boa tarde, boa noite, já é a hora que vocês vão vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. O GNT, o canal GNT, me chamou pra participar de uma live que vai acontecer no canal do YouTube aqui no GNT de meio dia, uma da tarde. Então você já vai indo lá pro canal do GNT, já vai se inscrevendo. A live é hoje, daqui a pouquinho, meio dia no canal do GNT, vambora, meu amor! Essa live, a gente vai fazer a live com o Caio Braz, vai ter a Xongani, vai ter um monte de gente legal e a gente vai discutir sobre um estudo que eles liberam todo ano, é um estudo aberto ao público e esse ano foi um estudo que chama Meia Palavra. Se você quiser, o link está aqui embaixo, depois você vai lá ver o estudo, é muito completo, é muito interessante e eu li esse estudo, eu conversei com o pessoal do GNT, a gente teve uma reunião lá pra eles apresentarem esse estudo eu fiquei assim, embasbacada, porque é um estudo muito legal, pra mim como jornalista, me interessa muito entender a linguagem entender como é que o outro funciona, como às vezes a gente fala e ninguém está escutando a gente e às vezes quando a gente está ouvindo o outro, na verdade a gente não está ouvindo o outro o que mais me chamou a atenção no estudo foi isso, que fala que a comunicação humana é falível por pressuposto ou seja, o bug vai acontecer, a regra é que a comunicação vai sempre falhar porque sempre depende do outro então se eu dependo do outro pra me comunicar, por exemplo, se eu dependo de vocês pra entenderem o que eu estou falando eu não posso achar que a minha mensagem vai ser clara pra você, porque eu dependo de você pra que essa mensagem seja realmente entendida pra que a comunicação realmente funcione, e às vezes as pessoas não entendem, sabe? e aí no estudo fala sobre 5 ilusões comunicacionais, e o que me chamou a atenção nessas 5 ilusões depois eu falo mais sobre cada uma delas, mas a ilusão da escuta é a que mais me chamou a atenção e eu acho que todo mundo vai se identificar, porque como que a gente conversa com o outro que é diferente da gente? como é que eu converso com você que é diferente de mim? como é que eu chego até você? como é que eu falo com você? às vezes será que a minha linguagem, a forma como eu falo com você está sendo realmente a melhor linguagem? é a melhor forma de eu me comunicar com vocês? e a gente precisa abrir a nossa escuta pra compreender o outro deixar que a outra pessoa se revele de fato quando você está numa conversa, você é uma amiga quando ela está contando alguma coisa pra você e ela quer a sua opinião você realmente está ouvindo tudo o que ela está falando? ou você só escuta um pouquinho? e da metade pro final do que ela está falando, você na real só está elaborando o que você vai responder a forma como você vai responder, o que você vai falar então na verdade metade do conteúdo do que a pessoa está falando pra você metade da conversa você não está ouvindo, você está esperando a sua hora de falar e isso é muito comum, porque a gente atropela uns aos outros eu por exemplo sou uma pessoa que eu me controlo muito pra conseguir ouvir o outro 100% e é muito difícil gente fazer isso e principalmente não cortar o outro, não entrar em cima não falar por cima eu faço muito isso, isso é uma coisa muito ruim da gente falar por cima do outro da gente, ah o que você está falando, foda-se não é importante, você vai e fala e às vezes eu faço isso sem perceber eu faço isso e pro outro é muito ruim isso então a gente tem que se perceber eu pedi pros meus amigos apontarem quando isso acontece falarem pra mim e pontuarem pra mim Alexandra, viu, você está cortando e eu estou melhorando muito por isso estou melhorando muito e me forçando ao máximo pra eu ficar calada ouvindo o outro e não só pensando hum, quando ele parar de falar eu vou falar não sei o que não, ouvindo de fato o outro e na hora que fizer uma pergunta na hora que quiser a minha opinião e eu penso e eu respondo porque na real, repara só quando eu estou conversando com alguém quando a pessoa vem e fala comigo alguma coisa a pessoa está me contando alguma coisa a pessoa vem, aí eu sempre falo assim eu estava pensando aqui enquanto você estava falando eu não posso estar pensando enquanto a pessoa está falando eu me identifiquei muito com isso porque eu sou uma pessoa que não deixo às vezes o outro falar isso é um problema eu estou reconhecendo esse problema é muito bom você ter consciência disso e você saber calma aí eu não posso o outro está falando eu, calma aí enquanto você estava falando estava pensando no negócio aqui pô, então você não estava me ouvindo, né sabe isso é escroto e eu falo isso e eu não estou nem percebendo então assim, perceba-se tem até um filósofo que eles citam lá que é o Edgar Maran que ele fala que a gente tem que ensinar a compreensão humana nas escolas, saca porque é isso a gente tem que compreender o outro eu não posso achar, fazer uma ideia e achar que ah não, é por isso é por isso então você nunca está ouvindo o outro de fato você nunca está conhecendo alguém de fato você está só criando ideias na sua cabeça você não deixa o outro falar e você não escuta, sabe isso nada mais é do que falta de empatia o Christian Dunker que é um psicanalista, né brasileiro ele é citado no estudo e ele tem uma frase que ele fala que escutar é renunciar à telepatia ou seja é buscar evitar achar que a gente vai ler o pensamento do outro evitar ler o pensamento do outro escutar o que o outro vai falar primeiro eu também faço muito isso muito às vezes o Caio, por exemplo que demora pra falar quando as pessoas falam muito devagar às vezes eu fico uhum uhum eu fico pensando fala logo, porra fala logo, fala logo meu filho desembocha o Caio é muito assim e quando ele vai falar muitas vezes eu não consigo é esperar ele falar e eu complemento o que ele fala e muitas vezes eu estou errada então assim eu já estou errada de fazer isso eu estou contando pra vocês abrindo pra vocês como eu ajo em várias coisas porque eu me identifiquei muito e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar eu não sou uma pessoa horrível por isso eu sou uma pessoa que e estou querendo justamente entender tudo isso pra não parar de fazer isso estou aqui pregando pra vocês empatia e reparei que no meu dia a dia eu faço coisas que são zero empáticas então vamos abrir os olhos porque a gente está sempre lidando com situações pequenas que mostram quem a gente é pra quem a gente veio o que a gente está fazendo então não tem nada de errado com você mas ó começa a se perceber e pensar pô, eu acho que eu faço isso mesmo e calma aí ó voltando é uma troca sabe, é uma troca você não pode depositar só no outro e você não pode achar que você conhece o outro que você já sabe que o outro vai te falar porque não, você não sabe você não tem a bola de cristal e isso tem muito a ver também da gente se achar mais importante do que o outro a gente acha que a nossa vida é mais importante que, ah não o que eu vou ouvir quando eu estou falando tá bom, fala logo que eu quero falar o negócio por quê? por quê? a gente não é mais importante do que ninguém ninguém é mais importante que a gente também sabe, a gente não tem essa hierarquia de importância meu assunto é mais importante que o seu não e além da ilusão de escuta que é essa grande viração que a gente tem que entender como a gente pode compreender o outro ouvir o outro dar espaço pro outro falar sem achar que o que a gente vai falar é mais importante e realmente ouvir o outro tem ainda mais quatro ilusões comunicacionais que é a ilusão de compreensão que compreender o outro é muito difícil a gente tem que aprender a compreender o outro tem a ilusão de tribo será que a gente tem que fazer parte de uma tribo? de uma bolha? será que tudo é polarizado? uma coisa assim? outra coisa assim? ou é isso? ou é aquilo? sabe? essa ilusão de tribo é que gera às vezes ódio que às vezes a gente fica presa no ódio a gente segue aquele ódio a gente não sabe o que tá fazendo e a gente só odeia a outra parte então a gente polariza as coisas sabe? tem a ilusão de contexto que é a capacidade da gente entender o contexto do outro o contexto que a outra pessoa está inserida eu tô aqui do alto do meu privilégio falando um monte de coisa e tem gente que tá em outro contexto em outra situação eu preciso entender o contexto do outro a situação de vida da outra pessoa pra poder me comunicar com ela e a ilusão de isenção que é o que a gente fala muito aqui no canal que é que as nossas palavras podem chegar pro outro de outra forma às vezes a minha comunicação não chega do jeito que eu acho que vai chegar pro outro talvez a minha mensagem não seja compreendida da melhor forma por causa de um momento ou por causa de uma situação ou por causa da forma como eu falei ou pelas palavras que eu usei a gente nunca sabe como o outro vai compreender a gente e esse estudo é muito legal porque na verdade tudo é para você entender o outro entender como é que a outra pessoa funciona e tem várias referências muito fodas assim de filósofos de filmes tudo pra você conseguir abrir a sua mente para a escuta para a palavra para entender o contexto para entender por que eu passei a presença desse jeito por que e a gente vai discutir tudo isso hoje na live do canal GNT aqui no youtube então vai lá seguir daqui a pouquinho meio dia começa a live vamos lá você vai me ver vou estar com o Caio Brat com a Xongani com um monte de gente maneira para a gente discutir isso e entender até onde a gente consegue ir como é que a gente pode fazer disso uma coisa real como é que a gente pode transformar a sociedade para que ela realmente consiga ouvir o outro entender o outro e ter empatia com o outro a gente vai se aproximar mais desse estudo a gente vai entender tudo isso se você quiser ler esse estudo antes de começar a live o link está aqui na descrição é muito bom compartilhe com seus amigos entendeu se você é publicitário você é jornalista se você é de rádio e tv se você é criador de conteúdo se você se interessa por linguagem se você é filósofo se você faz letras esse assunto é bom para caramba para todo mundo então participa da live pelo amor de Deus veja o estudo o estudo é gratuito tem todo ano e esse ano foi com esse tema maravilhoso então aproveitem vamos se ver daqui a pouco no canal GNT daqui do youtube um beijo um queijo de coraga em cima a galera um beijo